Mas, por exemplo, o Real Madrid, do jeito que ganhou a Champions, na bacia das almas em vários jogos, com uma mística, como time, o Real foi pior do que o PSG, ele foi pior que o Manchester City, ele foi pior que o Manchester City, ele foi pior que o Liverpool. Concordo, cara. Foi. Pode ser que numa final do Mundial, nesse perfil, tá? Pegando o que o Real apresentou na Champions e o que, sei lá, botar que seja o Palmeiras o campeão. Do jeito que tá jogando. Vamos supor que seja o Palmeiras. Pode dar jogo? Pode. Pode dar jogo. Pode. Até porque o Palmeiras daria ao Real um incômodo diferente contra o Chelsea, contra todos esses outros aí. O Real foi o Palmeiras, né? Primeiro contrato do Vinícius Juírez. Eu acho que, então assim, o corte já tá aí, né? Já virou. Agora a galera vai dizer que o Palmeiras vai engolir o Real Madrid. Eu acho que se você pegar, sei lá, o River, o melhor galo, porra, o Palmeiras, pode dar jogo? Pode. É um jogo. Pode dar jogo. Ainda mais esse Real, do jeito que foi, tá? Pode ser que daqui pra o Mundial, o Real vira uma máquina de segurança e, porra, saia todo mundo, jogue lá Camavinga, Valverde e tal. Aí acabou o negócio de dar chance pro adversário. Porque o time tem já, a renovação tá aí, já rolando. E o time é bom, o Antielo já é pica. Foi campeão numa história absurda, assim. Eu nunca vi o Real ser campeão desse jeito. Eu vi o Real ser campeão de time desde 97. Desde os anos do final de 97, 98 pra cá. Porra, eu nunca vi desse jeito. Nunca. Sempre dominava os jogos. Sempre ganhou sendo o melhor. Dessa vez ele ganhou sendo o pior. Tem problema? Não. Tu acha que o torcedor do Real tá preocupado? Ele tá cagando. Talvez tenha sido um dos mais marcantes, né? Talvez tenha sido um dos mais marcantes. Provavelmente foi mais marcante lá que o do Mijaitovic, do Sulker. Provavelmente foi. Mas eu acho que dá jogo. Isso não quer dizer que os times daqui sejam melhores que o de lá. Não são. Não são. Se botar um playoff de cinco jogos, não vai dar pra ganhar, né? Mas nenhum jogo...